O compromisso com a minha natureza é de não ser igual O meu compromisso com a minha natureza é de não ser igual Ai, que coisa boa, vocês! Nasci no meio de milhares de pinheiros Nasci no meio de milhares de pinheiros Mas eu saquei que eu sou uma goiadeira Nasci no meio de milhares de pinheiros Nasci no meio de milhares de pinheiros Mas eu saquei que eu sou uma goiadeira Na geometria desse mundo me disseram que eu sou quadrado Mas eu sou triangular Ou quem sabe circular Ei! Na geometria desse mundo me disseram Mas eu sou triangular E quem sabe circular Vale que eu pela me confundem Vale que eu pela me confundem Vale que eu pela me confundem O alegrinho, o alegrinho, o alegrinho, o alegrinho, o alegrinho Tchau, tchau. 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 Estou aqui irmão de Pedro Luaçu Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Ubatuba, Guaratuba, Ubatuba, Imbituba Garaguatatuba, protejam as cartarugas Quem senta na banqueta toca a moça nova Quem senta na doada o teu não sou E eu tô de barriga pra cima O bala garoto tava o bom Caiu na cabeça do velho na primo Dona Isaura dava presente pra mim Pra te, pra repartir pra nós Tava garoto, tava o corpo Caiu na cabeça do velho nativo Dona Isaura dava presente pra mim Pra te, pra repartir pro chão Mas babo que estou, irmão de Pedro Luaçu Ei, quem gostou, levanta a mão Temos o direito de viver E temos o direito de cantar Como todos cantam, cantariam O canto é o galo Quando o fumo fumaram rock Na pintareira do mundo da vida E no canto dos araçados Lua crescente é gente comendo gente É tanta gente fria, mas é tanta gente quente Com muita luz, com pouca boca Eu disse chau, mais babo que estou que é irmão de Pedro Luaçu Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Uba, tuba, guaratuba Uba, tuba, imbituba Caragua, tuba, proteção Quem senta na banqueta toca a vossa nova Quem senta na doada o teu mão sou E eu vou de barriga pra cima Eu tava garoto, eu tava o corpo Caiu na cabeça do velho nativo Dona Isaura dava presente pra mim Pra te dar repartir pra nós Eu tava garoto, eu tava o corpo Caiu na cabeça do velho nativo Dona Isaura dava presente pra mim Pra te dar repartir pro chão Mais babo que estou que é irmão de Pedro Luaçu Tchau, 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 tchau A mão pelada da bagana que fumou Cabeça quente do carro que ele cuidou Tá se pegou, metou, atu pra mãe Tá aí em cima da cristaleira E a mãe tá com a perna pisada E não pode sair daqui Chegou o visito pra agora Que mãe Não entendo A mão pelada da bagana que fumou Cabeça quente do carro que ele cuidou Cabeça quente do carro que ele cuidou Do vento sul da barra grande Adquiriu sua tarrafa 28 Carreiro pau Eu disse pau A mão pelada da bagana que fumou Cabeça quente do carro que ele cuidou A tua cara, a tua laia, a sua tisica Nojenta cariá, garuta e pega Fumando maconha na casa do dia A mão pelada da bagana que fumou Cabeça quente do carro que ele cuidou Tá se pegou, metou, atu pra mãe Tá aí em cima da cristaleira E a mãe tá com a perna pisada E não pode sair daqui Chegou o visito pra agora Que mãe Não entendo A mão pelada da bagana que fumou Cabeça quente do carro que ele cuidou Assorriou no pão, velho do remozão do vento Sul da barra grande Sua tarrafa 28 Carreiro pau Eu disse pau A mão pelada da bagana que fumou Cabeça quente do carro que ele cuidou A tua cara, a tua laia, a sua tisica Nojenta cariá, garuta e pega Fumando maconha na casa do dia Não entendi Eu quero é te pegar fumando maconha Lá no bosque da UF Que mãe Não entendi Chupando maconha e ouvindo Bob Mark Eu quero é te pegar fumando maconha A casa que não se mora fica do lado de fora E toda hora tem gente que quer correr Antes da democracia adivinhar tem que ter Arroz com feijão em casa pra morar Se não xereré não é xurerê Jogue fora essa ideia de achar que sem você haverá mudança Vindo com aquela não convida nunca se sorridente É tanta gente rica mas é tanto de gente Sobrando e grusilhado que não falta inspiração E esse é o país da sacanagem é o país da pitaria Pra vender cerveja é a felicidade O vendedor sente a qualquer idade Aí fudeu Olha como esse é o atalho do perigo A iniciação ao risco é que é gosto Tem campanha tem recado das abusar Isso mata Que curiosidade E eu vejo o desgelo da promessa no palanque que essa festa Acredito é muito pouco nos exemplos de conversa É pra fazer o que se faz é pra fazer o que se faz E se não queres preto, vermelho, pipoca, galinha sem cabeça O mundo gira e a coisa fica como tua Vai Se vira E dá um jeito Pronto, vermelho, pipoca, galinha sem cabeça O mundo gira e a coisa fica como tua Vai Se vira E dá um jeito É bom pra casa que não se mora Ficar do lado de fora E toda hora tem gente que quer comer Antes da democracia adivinhar Tem que ter Arroz com feijão em casa pra voar Eu vi sinal Tchereirem é jureirei Jogo fora essa ideia Viajar sem você haverá mudança O banho dela não combina tudo assim sorridente É tanta cheque rica mas é tanto indigente Sombrando e cruzilhada ao que não falta é inspiração Esse é o país da sacanagem é o país da putaria Pra vender cerveja e a felicidade Vendendo sexo a qualquer idade Olha mamãe esse é o atalho pro perigo A iniciação ao risco é que é gostoso Tem campanha tem recado das amizas Bora Ei 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 Eu Curiosidade Ei 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 Que curiosidade E eu, vijo de gelo da promessa no palanque dessa festa Acredito é muito pouco nos exemplos de conversa É pra fazer o que se faz, é pra fazer o que se diz Vai se quer, se quer, se quer, e se não quer Preto, vermelho, pipoca, galinha sem cabeça O mundo gira, a coisa fica como tua Vai, se vira e dá um jeitão Preto, vermelho, pipoca, galinha sem cabeça O mundo gira, a coisa fica como tua Vinho na guitarra Se vira e dá um jeitão Boa, boa Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Boa, boa Oh, yeah Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Hey, hey Sou vagabundo, eu confesso Da turma de 71 Já rodei o mundo E nunca pude encontrar Lugar melhor pro vagabundo Que um rio a beira mar Odôia, odô, fiaba Salve minha mãe e emanjar O que foi que me deram pra levar Pra dona Janaína, que é sereia do mar Feito de osso, laços e fitas Pra dona Janaína, que é moça bonita Vocês! Vocês! Café na cama, eu gosto Como é que é, rapaziada? Amanhã quando você Tome cuidado E eu durmo tarde Salve amor Salve amizade Rapaziada A malandragem é capoeira Opa! Yeah A capoeira Agora é com vocês! O que foi? Pra dona Janaína Pra dona Janaína, que é moça bonita Yeah Que é Café na cama, eu gosto Como é que ela é? Mamão Yeah E um filho em cima da mesa Amanhã quando você Quando você for trabalhar Aqui é rapaziada Tome cuidado Que é um filho em cima da mesa Eu durmo tarde Para hoje em minha companhia Salve amor Salve amizade A malandragem é capoeira Yeah A capoeira A capoeira A capoeira É um filho em cima da mesa E um maio smira Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal